Levar saúde à população indígena. Você sabe como é feito esse trabalho? Que cuidados são tomados com os povos indígenas no âmbito do Sistema Único de Saúde? É possível integrar medicina ocidental com práticas tradicionais? Saúde indígena é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Rayane França Baré, da etnia Baré, povo que vive na região do Rio Negro, no Amazonas. Ela participou da construção do Ambulatório de Saúde Indígena do Hospital Universitário de Brasília. Obrigada pela presença. Muito obrigada, eu te agradeço pelo convite e eu espero poder contribuir bastante na discussão sobre saúde indígena. Para começar, Rayane, quando se fala em saúde, logo se pensa em prevenção a doenças. Então, conta para a gente quais as doenças mais comuns que atingem os povos indígenas. Bem, pensar em promoção e prevenção de saúde é um fator muito importante porque a gente consegue reduzir agravos a longo prazo. E assim, pensar na questão de saúde indígena, a gente começa a trabalhar outras barreiras, que são as barreiras da interculturalidade, alimentação. E hoje, principalmente, a gente tem um aumento nos casos, por exemplo, de câncer, de diabetes, que são as doenças mais comuns. E na região amazônica, por exemplo, as suas doenças endêmicas, como por exemplo a malária. E em um pouco da região do sul do Amazonas, a questão das hepatites. Para justamente buscar tratar e prevenir essas doenças, existe a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Quais são as políticas públicas existentes? Então, na questão da saúde indígena, hoje, nós temos a política, como você bem menciona. E essa política, ela vem pensar o quê? A particularidade dos povos indígenas, de pensar como que vai ser feita a organização dos distritos sanitários especiais indígenas, que nós chamamos os de seis. Esses de seis, eles não são divididos de acordo com, por município ou por estado. É por uma região geográfica, que ela vai ser de acordo com a quantidade de povos, a diversidade de povos indígenas existentes naquela região, para a gente poder fazer, realmente, essa cobertura de atenção à saúde dos povos indígenas. Também tem o subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS, né? Isso. Dentro do organograma do próprio Ministério da Saúde, existe a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a SESAI. Então, a SESAI, ela é responsável na implementação dessa Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Bom, o Amazonas quis participar do Saiba Mais. E quem representa o estado é um indígena ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Olá, meu nome é Maurício, eu sou do povo Cocama, do estado do Amazonas. A minha região é Alto Rio Solimões. Eu gostaria de saber, na prática, como é o atendimento? E se o profissional de saúde recebe algum tipo de treinamento específico para o acolhimento da população indígena? É, uma pergunta bem interessante, né? De realmente pensar se nós temos uma política especial, se há um atendimento especial realmente diferenciado. E, então, para falar na questão dos profissionais, por exemplo, hoje a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela está lançando um programa de capacitação aos profissionais indígenas, que é para falar sobre a questão da interculturalidade, que povos que eles vão estar lidando, quais são os costumes, as tradições, justamente para reduzir o choque cultural, tanto dos povos indígenas na recepção daquele profissional e do profissional com os povos indígenas, né? Então, assim, já vendo como uma boa prática, né? Da própria, que também faz parte da política, né? De atenção. Para ter esse respeito, né? Já chegar preparado, sabendo que cada tradição cultua. Exatamente. Então, assim, que é justamente para reduzir, né? Porque, às vezes, o profissional chega dentro da área indígena para fazer um atendimento e ele desconhece como é aquela realidade. Elas têm, os povos, eles têm culturas diferentes, como é que ele lida com a relação de cura, de morte, né? Da alimentação. Então, assim, tudo isso são aspectos que eles precisam ser levados em conta. São 305 etnias, né? São 305 povos indígenas hoje. Com 274 línguas diferentes, isso são dados de acordo com a FUNAI. E também temos, né? Aqueles povos que também não foram contactados, né? Então, assim, também que existe essa outra contrapartida. E na questão do atendimento, como é que acontece, né? Dentro das terras indígenas, elas têm um posto de saúde. E nesse posto de saúde, nós temos as equipes de agentes indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento. Quem são esses agentes indígenas? São pessoas da própria comunidade, que é justamente para ter essa interlocução entre a comunidade e o serviço de saúde. E aí tem a equipe, por exemplo, que é formada da saúde indígena, é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo, né? Então, e essas equipes, elas são as equipes itinerantes. Então, que elas passam de aldeia em aldeia, comunidade em comunidade. E aí, quando esse indígena, que ele não consegue um atendimento, porque às vezes... Porque essa equipe, ela não é fixa nesse centro de saúde, nesse posto de saúde, então, ela responde a um outro polo base. E esse polo base, ele é um centro de referência, digamos assim, que onde vai ficar essa equipe fixa. E essa equipe, é que ela vai fazer esse atendimento nas outras comunidades. Então, ele sai da aldeia dele para ter o atendimento no centro de saúde. Se ele não consegue, ele é encaminhado para o polo base. Se no polo base, ele não consegue o atendimento ou a especialidade, né? Porque a saúde indígena, ela trabalha, principalmente o enfoque dela é na atenção básica, de trabalhar prevenção, promoção de saúde dentro dos territórios. E aí, mas por exemplo, ele está com outro agravo, ele precisa fazer um exame, por exemplo, que não tem dentro do centro de saúde, né? Do polo base. Então, ele é encaminhado para um hospital de referência do município. E aí, então, que aí essa articulação, quem faz é o próprio distrito sanitário, né? Então, assim, e aí ele vai para esse hospital de referência. E esse hospital de referência, tá, mas aí o indígena saiu e aí ele fica no hospital? Não. Ele tem uma casa de apoio à saúde indígena, que são as casais. Então, nessa casa, ele fica alojado e aí para ele fazer a consulta, para ele fazer o exame, todo esse transporte, né? Esse alojamento, quem é responsável é a casa, que é a própria, que responde pela SESAI. Né? Então, assim, e existe todo esse mapeamento, né? De como é que esse paciente tem o seu atendimento, desde a comunidade até a alta complexidade. São quantos profissionais de saúde envolvidos nesse atendimento, nessa prestação de assistência à saúde? Normalmente, são de sete a oito profissionais, né? Fora os agentes indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento. Então, essa equipe, ela vai aumentar. E na equipe da CASAE, ela também, ela é composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem a nutricionista, psicóloga. Então, assim, tem uma equipe multidisciplinar para atender esse paciente indígena de um modo realmente integral. Temos agora a participação do povo potiguara lá da Paraíba. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Maíris. Sou do povo potiguara da Paraíba. E tenho duas perguntas para o programa Saiba Mais. A comunidade indígena prefere usar suas tradições no lado sul? E a outra pergunta é, como acontece o respeito ao conhecimento medicinal da comunidade indígena por meio do poder público? Essa pergunta, ela é bem interessante porque ela volta à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que dentro da política, ela prevê a participação dos profissionais tradicionais em saúde, como, por exemplo, a presença de parteiras, a presença de pagés. Então, isso está dentro da própria política. Que, ou seja, os povos indígenas, eles têm direito a que essas pessoas, esses sabedores tradicionais, possam fazer parte do seu processo de saúde, de doença, de cura. Então, assim, dentro das comunidades, há um trabalho mais próximo desses profissionais, eu posso chamar assim, quando a gente está falando de equipe de saúde, porque eles também são profissionais, mas são profissionais de saberes tradicionais. Então, assim, eles são os mestres de saberes tradicionais. Então, a política, ela permite que haja essa contrapartida. Porém, não é tão perfeito assim, né? Porque isso, dentro da comunidade, isso é um pouco mais fácil de se trabalhar. Mas, quando você leva para um hospital de média, de alta complexidade, por exemplo, ter a presença desse pagé, dessa parteira, muitas vezes ele não é aceito. Por quê? Porque as pessoas desconhecem a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, mesmo ela sendo parte do SUS. E isso complica essas relações de profissionais. E essa relação entre a medicina tradicional e a medicina ocidental, dentro da política, ela faz parte da política, mas também há uma contrapartida dos profissionais não indígenas, que muitas das vezes eles não entendem a necessidade dessa particularidade. E isso faz parte do processo de interculturalidade. Por isso é importante ter ciência dos direitos que lhes cabem. Assim que forem ao hospital, se for impedida a entrada do pagé, do raizeiro, da parteira, seja quem for, falar que dentro da política há essa permissão, né? Isso, há essa permissão. E aí, às vezes, por exemplo, como aqui no Ambulatório de Saúde Indígena do Hospital Universitário, a gente tem vários exemplos, né? Quando, por exemplo, uma indígena faleceu e ela estava no leito de UTI, e aí, então, segundo as suas tradições, deveria ser queimado tudo. Então, a família pediu o colchão, as roupas de cama da UTI, os equipamentos, a família queria queimar tudo. E aí, então, o hospital universitário falou assim, opa, mas a gente não vai dar o nosso material de UTI, que são caríssimos para serem queimados. Então, por exemplo, o Ambulatório veio nesse diálogo com a gestão do hospital universitário e falou assim, é um direito da família, do paciente, né? Então, assim, é cultural, então ele precisa fazer esse processo. E aí, o hospital liberou, por exemplo, um colchão, a revestimenta que ela utilizava, e as roupas de camas que ela pudesse fazer o processo dela de passagem de morte. Então, assim, é de começar a sensibilizar essas unidades que recebem os pacientes indígenas, que eles têm direitos que estão cobertos, assim, pelo SUS. Então, realmente é possível integrar a saúde ocidental com as práticas tradicionais indígenas? É totalmente possível. O Fredson Krikati, de Carolina, no Maranhão, quis nos contar um pouco dos desafios enfrentados pela comunidade indígena. Acompanhe. Em alguns lugares do Brasil, os indígenas não são muito bem atendidos, por um caso de difícil acesso à cidade, e o pessoal que trabalha com os indígenas também não faz muito esforço para atender esse pessoal que tem difícil acesso. Pois é, Raiane, o que fazer para solucionar esses problemas? É, tem várias barreiras aí, né? Porque tem a questão, realmente, da dificuldade de acesso a algumas comunidades indígenas, como, por exemplo, principalmente no norte do país, onde os atendimentos, eles são feitos totalmente por via fluvial, às vezes, em campanha, por exemplo, de vacinação, tem que ter o suporte do próprio exército brasileiro, né? Para levar as vacinas a essas comunidades por via aérea, através dos helicópteros. Então, assim, há uma dificuldade logística, né? Mas é uma condição geográfica, né? De atendimento. E ele também cita uma outra dificuldade, que é justamente do profissional indígena. Do profissional, na verdade, não indígena, no atendimento ao indígena. Que eles relatam, né? Assim, que eu já escutei várias vezes, que tem profissional que trabalha na saúde indígena somente pensando o viés econômico, né? E não no viés de, realmente, de pensar o cuidado, de atender a população de um modo, realmente, que seja adequado e atenda as suas demandas. E existem, né? Então, assim, a gente sempre escuta, quando vai pensar nas oficinas com controle social. A demanda que os próprios conselheiros levam para essas reuniões é que existem profissionais que não querem fazer atendimento dentro das comunidades e isso é o que acontece. Bom, para a gente encerrar, quantos indígenas brasileiros são atendidos atualmente na política de saúde? É, então. De acordo com os dados do Sistema de Informação à Saúde Indígena, que é os dados do Ciasi, o relatório de gestão de 2016 da própria Secretaria Especial de Saúde Indígena mostram que mais de 780 mil indígenas são atendidos pela SESAI. E isso corresponde a mais de 5 mil aldeias indígenas contempladas pelo sistema de saúde. Rayane, muito obrigada pela participação. Obrigada também. Agradeço muito o convite, né? Por poder estar aqui, estar presente. E poder falar um pouco sobre saúde indígena, por ser uma recém-formada. E isso nos deixa, né? Como ser uma... Por ser uma indígena, por entender as relações entre a política, a realidade dos povos indígenas, isso nos fortalece para que sejamos profissionais melhores, né? E que podemos realmente fazer um atendimento de qualidade e com respeito a todos os povos indígenas. E temos também alguns contatos, né? Conta pra gente. Sim. O próprio site do Ministério da Saúde, da SESAI, né? Ele apresenta vários relatórios, né? O que a SESAI vem fazendo, as suas atividades, fotos. Eu acho que é um site bem interessante para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre saúde indígena. E também o próprio Observatório Nacional de Saúde Indígena, que é pela Universidade de Brasília também. Muito obrigada. De nada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. E ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.